Estamos aqui, Pachacamac, o santuário, lugar gigantesco nos arredores de Lima e aqui nós estamos no ponto mais alto do parque Pachacamac. Eu não estou vendo nada mais perto de mim, tem o Templo do Sol, que fica situado no ponto mais elevado do parque, que é a divindade. E aqui nesse parque, nesse santuário, ao longo de milhares de anos, vieram vários povos e deixaram suas marcas, construindo pirâmides, construindo caminho inca, enfim. A gente vê aqui um pouco da história do Peru. Ainda algumas costões estão em ruína, muitas estão em reformas. O parque é gigantesco, tanto que em 100 anos de escavação, só foram escavados 5% da área total. É aquela escavação safadão, né? 99% não escavado e 1% escavado. E aqui dá para ver o mar, as ilhas. E é isso, Brasil. Beijo e até mais. Até a próxima.